E você, como é que faz? E você, como é que faz? Como é que faz? Será que tem a fé que eu tenho, a paz que eu tenho, a luz que eu tenho, a esperança de melhorar? Não tem explicação, deixa o coração falar O psicografo Vai saindo e vai fluindo, o meu é o natural É assim que eu faço E sabe, canta aí, conexão, vai! É conexão direta com a gente Meu nome, meu nome É assim que eu invado à distância Os corações Fala de que? Fala de que? Fala de que? Fala de que? Obrigado.